Carnaval, para a maioria das pessoas, significa feriadão, festa, curtição e muito mais. Mas para quem vive no mundo do futebol, são dias normais de trabalho. Está todo mundo indo para a festa, brincando, nós estamos concentrados, né? E esta quarta-feira de cinzas marca para o Ceará o início de uma sequência importante de jogos pela frente. Não é isso mesmo, Lisca? Vamos tentar ganhar do Atlético Cearense com todo o respeito, vamos tentar ganhar do Fortaleza e vamos tentar também ganhar do Corinthians, né? E como fazer que o jogo de hoje contra o Atlético receba a mesma atenção de um clássico ou de um duelo contra o Corinthians pela Copa do Brasil? É só falar que o Atlético Cearense ganhou do Fortaleza, isso já é um grande indicativo, né? E para vencer a Águia da Precabura, o Alvinegro terá a reestréia de Leandro Carvalho. O Leandro estava treinando, estava em atividade, ele só não vinha jogando muito por falta de oportunidade e de opção, né? Não por lesão, não por outra situação. E ele já treinou ontem muito bem, vocês devem ter visto, né? E ele está à disposição para o jogo. Primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de disputar o Campeonato Cearense, já era um desejo meu de estar disputando isso. Até na minha primeira ida para o Botafogo, eu queria permanecer aqui para estar disputando o Campeonato Cearense, mas a gente não conseguiu isso. Então, agora eu estou tendo a oportunidade, né? E eu espero aproveitar o bastante dessa oportunidade, porque o Campeonato Cearense é muito bom, tem o clássico rei, né? Que todo mundo deseja jogar. Então, hora de encerrar o Carnaval enfrentando o Atlético Cearense. E todo mundo sabe que não será fácil. Jogo dificílimo, time muito organizado, né? Um time que tem uma proposta de jogo bem definida, que sabe o que quer. Um time que tem uma proposta de jogo bem definida, né? Essa última imagem...